Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 2019, mais um fórum sindical, programa semanal, que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui pelo YouTube da Fórum, fruto de uma parceria entre a revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF. Semana passada, a gente não apresentou o programa, tivemos alguns problemas técnicos, mas vamos abordar uma pauta que veio à tona justamente na semana passada, a nossa intenção no último programa já era tratar sobre esse assunto, como ele não aconteceu, a gente vai tratar sobre ele hoje e provavelmente ainda vai ser pauta para discussão em outras ocasiões, porque é algo muito importante. A gente vai tratar hoje sobre a venda da BR Distribuidora, venda de parte dos seus ativos, que na prática significam a privatização. Bom, a notícia que foi anunciada na semana passada é que a Petrobras aprovou a venda de 30% do capital da BR Distribuidora, somando 8,5 bilhões. Com isso, a Petrobras passa a deter apenas 41,25% das ações da BR Distribuidora, o que na prática privatiza essa subsidiária. Essa subsidiária que é responsável pela rede de postos de combustível em todo o país. Bom, a ideia do nosso programa hoje é falar um pouco sobre a importância da BR Distribuidora e quais vão ser as consequências práticas com essa privatização, que faz parte de todo um pacote de desmonte que vem sendo promovido por esse governo do Jair Bolsonaro. Além da BR Distribuidora, há refinarias da Petrobras em processos de privatização, outras estatais importantes para o país, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, também estão em processo de desmonte, venda e privatização. E a BR Distribuidora, ela vem como mais uma dessas importantes empresas subsidiárias que estão sendo entregues para o mercado internacional. Para conversar sobre isso, sobre as consequências da venda da BR Distribuidora, como isso vai impactar para a população e para a própria Petrobras, a gente vai conversar com o Teseu Bezerra e com o Marcelo Nunes, ambos diretores aí do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Então, hoje eu vou começar o programa com uma pergunta bem direta para o Teseu e para o Marcelo, aí vocês resumam como vocês querem fazer, quem fala primeiro, acho que os dois têm coisas a acrescentar. Mas a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, Teseu e Marcelo, o que de fato é, para o nosso internauta mais leigo que não conhece, o que de fato é a BR Distribuidora, o que ela faz, quais são suas funções e qual a importância para a população e para a Petrobras da BR Distribuidora? Boa noite para vocês aí, Teseu e Marcelo. Boa noite, Ivan, boa noite aí a todos os telespectadores da revista Fórum, que têm acompanhado o Fórum Sindical. Mais uma vez, a gente pede desculpa pela semana passada não ter vindo com o programa, mas vamos manter sim o ritmo dos nossos programas. Primeiro tem que ficar claro, o Ivan e o pessoal, que vai aumentar o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que já tem sido absurdamente alto. Isso tem que ficar claro para todo mundo. A gente, quando tem uma empresa como a Petrobras, que ela vai do poço, que a gente fala do poço ao posto, é porque a Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa do país que deve estar a serviço do país, produzindo, transportando, refinando e distribuindo. O que é distribuindo? É pegar lá o derivado do petróleo e você disponibilizar ele para o povo. A BR distribuidora nada mais é do que isso. Ela pega lá o gasolina, o gás de cozinha, o diesel, ela vai à refinaria, ela pega isso aí, ela transporta e vai entregar ao consumidor final. E o grande lance disso tudo é que entre as 20 maiores empresas de petróleo do mundo, atenção nesse dado, 20 maiores empresas de petróleo do mundo, a Petrobras é a primeira empresa, dentre as 20 maiores, que não tem controle sobre a sua parte, sua área de distribuição. A Petrobras, para todo mundo entender, e a BR distribuidora, elas funcionam em conjunto, porque justamente na hora de distribuir os derivados, desde gasolina, o gás de cozinha, o diesel, o querosene de aviação, que serve para os helicópteros, para os aviões, tudo isso, a BR distribuidora está inserida nesse processo. E o detalhe é que elas chegam nos lugares mais remotos do país. Então, alguém já viu uma empresa privada, um banco privado, colocar uma agência ou qualquer outra coisa num lugar onde ela sabe que não vai ter lucro? Então, esse é o papel que a BR cumpre. Nos lugares mais remotos, no sertão do Nordeste, desde o meio da Amazônia, onde tem muitas pessoas que moram naqueles lugares, a BR distribuidora é a única que garante. Assim como o Correio é o único que a gente lá, assim como a Caixa é o único banco que chega lá, muitas vezes o Banco do Brasil, e esse é o cumprimento do papel da BR distribuidora. Então, para isso que ela serve. E aí, eu não queria saber... Marcelo, pode me complementar aqui com alguma informação que eu possa ter esquecido, Marcelo. Então, boa noite, Teseu, boa noite, Ivan e demais internautas que assistem o Fórum Sindical. A venda da BR faz parte desse pacote de maldade de um governo colocado por uma eleição que a gente está vendo o resultado que está dando, está oferecendo a Embaixada dos Estados Unidos para o filho dele. Então, nada mais choca. A gente viu que nos anos 90, para se vender a Companhia Vale do Rio Doce, lá na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, rolou uma guerra campal no começo da década de 90, e mesmo assim saiu essa venda, e a venda da BR distribuidora. É muito simbólica, porque tem o BR, tem o verde e amarelo, tem o Brasil inserido nisso para que eles construam um novo Brasil com empresas pequenas. Só para complementar o que o Teseu falou, a distribuição de combustíveis é tão vital que ela paralisa várias atividades, como, por exemplo, na ocasião da greve dos caminhoneiros, que aconteceu ano passado, depois de alguns dias de greve, você não tinha combustíveis para as pessoas andarem de carro, para poder voar de avião, querosene de aviação para os helicópteros aqui na bacia de Campos. E o papel da BR distribuidora é fundamental, porque ela faz o combustível, seja a gasolina, seja o gás, chegar nos mais diversos pontos, e existe uma política de o preço ser mais ou menos parecido. nas capitais um pouco menor, no interior um pouco maior, mas você não vê uma diferença muito substancial, seja em São Paulo, no Rio, aqui em Macaé, ou lá em Itacoatiara, no Amazonas, por exemplo. Agora, com o mercado com as mãos nessa distribuição, a BR distribuidora vai praticar a sua venda de combustível onde ela achar que dá lucro. Onde ela achar que não dá lucro? Ela vai sair dessa operação e, muito provavelmente, a gente vai ter pontos do Brasil onde a oferta de combustível vai ficar muito menor e aí, como toda a lei do mercado, da oferta da procura, o preço do combustível. Nesses lugares, vai aumentar muito mais. Então, a gente sabe da importância social, por exemplo, vem essa comparação, é como a Caixa Econômica, é como o Banco do Brasil, com agências de correios que chegam em cidades que não têm agência normal. E se você é um internauta que está assistindo aí do sul do Brasil, do extremo sul, principalmente no Nordeste, no extremo norte do Brasil, vai ter dificuldade porque as empresas que estão no mercado elas estão só para dar lucro. Elas não estão para fazer uma função social que é importantíssima e que vai deixar de ser feita agora porque a Petrobras só vai manter 35%, mas mantendo somente 35%, as decisões não ficam mais com ela. Então, é uma privatização que aconteceu de fato. E a gente vai continuar a lutar além das ações que foram colocadas ao máximo possível esse desmonte que está acontecendo. Legal, Marcelo. Eu queria tocar em outro ponto importante aqui com vocês, porque os compradores da maior parte dessas ações, desses ativos que foram vendidos da BR Distribuidora, são bancos norte-americanos. E aí, nesse ponto, eu queria uma relação aqui com a própria nuance de interesse que há dos norte-americanos e das empresas americanas, não só na Petrobras, como na política brasileira como um todo, porque tomando conta da política brasileira, eles conseguem controlar algumas empresas estatais, como a Petrobras. Nesse ponto, eu queria fazer essa relação, por exemplo, com a Operação Lava Jato. Algumas revelações do Intercept Brasil, essa série que vem sendo chamada de Vaza Jato, mostram o procurador Deltan Dallagnol falando sobre os americanos, que para aprovar determinado procedimento ele precisava do aval dos americanos. E aí eu já relaciono com uma fala recente do ex-presidente Lula, que ele fala com todas as letras que a Lava Jato faz parte de um projeto norte-americano de poder que visa controlar a Petrobras, o pré-sal, etc. Enfim, e aí quando a gente tem essa notícia da venda de ativos da BR Distribuidora, a gente vê que a maior parte dos compradores são bancos justamente norte-americanos. Queria saber a opinião de vocês com relação a isso, até que ponto a Lava Jato pode ter viabilizado uma narrativa de que a Petrobras é uma empresa corrupta, que a Petrobras deveria ser vendida e viabilizou privatizações como essa? Até que ponto tem dedo dos americanos aí, Teseu e Marcelo? Primeiro, Ivan, é bom a gente deixar claro para todos os internautas e para a população brasileira que a Lava Jato tem um papel político. A Lava Jato tem se provado ao longo do tempo e o Intercept traz realmente com a Vasa Jato muito mais substancialidade às denúncias que nós fazíamos anteriormente e a FUP foi uma grande denunciante ao longo de várias etapas da operação Lava Jato, mas primeiro você destacou muito bem Daltando Alainol esteve conversando com esses mesmos bancos que compraram a BR Distribuidora, essas ações da BR Distribuidora, eles tiveram reuniões há dois, três anos atrás. Esses mesmos bancos receberam simplesmente mais de 10 bilhões de reais em reparação em um acordo que foi feito nos Estados Unidos em primeira instância. não foi nem julgado nenhum mérito em nenhum momento e eles tiveram sim passaram um facão em 10 bilhões de reais esse acordo já no governo Temer, já com a Operação Lava Jato dentro da Petrobras e então isso prova muito bem que tem um jogo de interesse por trás disso. e o que a gente não pode esquecer também é que esse mesmo agrupamento eles tiveram reunidos com Daltando Alainol e Sérgio Moura algumas vezes para criar aquele fundo da que a gente tem chamado de fundo criança esperança da Operação Lava Jato onde tentou em janeiro desse ano agora de 2019 já nessa nova era do país que é assim que tem sido chamado esse momento essa nova era do país eles tentaram simplesmente pegar 2 bilhões e meio da Petrobras para o Ministério Público Federal de Curitiba gerir uma ONG uma fundação vada então olha onde ele está morando de fato essa 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 corrupção Daltando Alainol colocou a mulher de laranja para ele poder palestrar a mulher recebeu a esposa dele recebeu o dinheiro de volta e aí nessa brincadeira essas empresas também que compraram a BR algumas delas tiveram chamando Daltando Alainol para palestrar entendeu onde é que está a corrupção a corrupção na verdade ela ela foi de fato em vários momentos pela Operação Lava Jato colocada à tona a exemplo eu lembro muito bem o exemplo eu sempre gosto de citar esse exemplo que é muito emblemático é de um conterrâneo meu o Sérgio Machado que era o grande operador do PMDB dentro da Transpetro passou 12 anos como presidente da Transpetro dentro desses acordos políticos todos e o ele durante esse período ele ele fez esse jogo de corrupção com várias empresas inclusive gravou Romero Juca Renan Calheiros gravou o próprio Michel Temer e simplesmente devolveu 75 milhões de reais para os cofres da Petrobras Sérgio Machado do PMDB do Ceará do MDB hoje em dia e simplesmente ele não ficou preso nenhum dia ele fez uma dessas delações super premiadas ele mora numa mansão de luxo na beira da praia saiu uma matéria no jornal O Povo de dois domingos atrás é um jornal lá do Ceará onde ele descrevia isso e agora ele acabou de se mudar para um apartamento de simplesmente nada mais nada menos do que 6 milhões de reais na beira-mar que é o bairro mais caro de Fortaleza um apartamento de alto luxo Sérgio Machado pega com a boca na botija e falou que confirmou que de fato tinha roubado e que tinha desviado então percebe bem Ivan a incoerência onde um cara que realmente confessou que roubou está solto mora na mansão de luxo é cheio da grande e você tem do outro lado a indústria naval sendo quebrada espacelada a imagem da Petrobras sendo esmagada para justificar essas vendas essas privatizações então o interesse político por trás disso é uma entrega plena do que é nosso é uma entrega plena da Petrobras é uma entrega plena do pré-sal são eles os interesses e aí tem vários outros casos desde arquivamento de casos de corrupção do FHC desde arquivamento de casos do Serra do Aécio Neves tudo isso está vindo à tona agora e nós estivemos no ato da ABI na última terça-feira e nesse ato da ABI a Federação Única dos Petroleiros a FUP foi a única entidade sindical que falou naquele ato em apoio à liberdade e à imprensa e o David Bacelar lembrou muito bem que a Petrobras ao longo dos anos ela foi desde a sua criação ela foi muito atacada a elite nunca acreditou e nunca quis a Petrobras e hoje não é diferente a elite quer que é para defender o dela que é para ficar para ela e não para benefício do povo como tem sido nos últimos anos com a construção das plataformas do Brasil das refinarias a geração de emprego que tem sido toda colocada em uma derrocada graças à Operação Lava Jato e à política de governo que mudou quando houve o golpe contra Dilma e veio o Temer para comandar o país Marcelo também se quiser complementar enfim Pois é Teseu, Ivan e companheiros que assistem o Fórum Sindical essa corrupção citada pelo Teseu a atuação da Lava Jato na verdade tudo isso só é permitido num país no qual a atuação da mídia ao longo da história é totalmente partidária ela é totalmente contra os interesses da nação e o que acontece já de muito tempo as pessoas elas acabam ficando no seu inconsciente no seu inconsciente coletivo com a imagem que as empresas estatais são empresas ineficientes quem é mais antigo lembra que na época do Collor eles chegavam a dizer que as estatais eram como um elefante pacderm que tem que o Estado tem que diminuir e agora a imagem que é utilizada principalmente pela Globo para os demais sistemas de informação é o que? É aquele tubo saindo dinheiro aquele tubo sujo como se o dinheiro que circulava dentro da Petrobras na época das plataformas na época da construção das empresas que fizeram o Brasil crescer e a Petrobras estava indo para ser uma das maiores não só companhias de petróleo mas uma das maiores empresas de energia do mundo e aí para a Rede Globo para a Band para as outras empresas foi começando essa narrativa de que não há muita corrupção tem sujeira debaixo disso aí e aí foi sendo montada a história surgiu o super-herói o Sérgio Moro que ele pode tudo acusa e condena acusa sem prova condena como se fosse já tudo como disse o Jucaé com o Supremo e com tudo mesmo e com o povo ficando como prejudicado nessa história porque você vê os milhões de desempregados no estado do Rio de Janeiro nas cidades de Macaé nas cidades que são próximas a bacia de campos o número de desempregados é altíssimo o Brasil está pagando um preço aí por uma opção que é com certeza completamente incorreta e as privatizações se elas acontecerem elas vão empobrecer cada vez mais o nosso país legal Marcelo você tocou num ponto muito interessante que é essa coisa da mídia o quanto a imprensa tradicional a gente chama muito de imprensa comercial que a imprensa sempre atrelada a interesses financeiros interesse de banco interesse de empresa privada mas essa mídia como ela ajudou a construir essa imagem da Petrobras enquanto empresa corrupta e viabilizou de fato um discurso fácil para o governo diante da opinião pública para privatizar para entregar para um capital privado já que é corrupta já que a corrupção acontece entre governo e empresa vão privatizar vão jogar para o mercado privado e está resolvido essa narrativa com certeza teve uma a maior influência para essa narrativa foi da mídia tradicional e nesse sentido a mídia que não é essa mídia comercial que eu citei agora também pode fazer o caminho contrário que é como vem fazendo com excelência o The Intercept Brasil e o Glenn Greenwald revelando essas entranhas da Lava Jata essa relação espúria entre Moro e os procuradores e que no fim das contas envolve a entrega do patrimônio público não à toa que o jornalista Glenn Greenwald está sendo perseguido por esse governo Bolsonaro ameaçou até mesmo de prender ele aqui no Brasil teve o ato na Associação Brasileira de Imprensa que o Teseu mencionou que o Sinti Petro esteve presente e é muito importante mesmo que a mídia o jornalismo é bem feito esteja sempre atrelado com o movimento dos trabalhadores porque uma coisa acaba contribuindo para a outra vinde essa relação da Globo com a Lava Jato e agora o desmonte da Petrobras bom para dar sequência na nossa conversa Teseu e Marcelo eu queria comentar sobre as ações dos petroleiros e de entidades contra o desmonte que está acontecendo a FUP entrou com uma ação popular o Sindipetro o Sintramico enfim eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso como que os petroleiros estão tentando reverter esse desmonte da Petrobras e essa venda da BR distribuidora Teseu e Marcelo quem quiser começar aí fique à vontade tá vou seguir a sequência como a gente tem usado o Marcelo fala o Ivan a gente está meio que no improviso aqui em Macaé mas tranquilo é importante as pessoas entenderem que essa ação a gente vai nessas frentes também mesmo sabendo que o judiciário na maioria das vezes ele não está com o trabalhador ele está com a elite enfim e ainda mais nessa conjuntura em que nós estamos porém tem coisas que ficam muito na vista a exemplo da falta de transparência de como estão acontecendo essas vendas primeiro a gente até está estudando para colocar no processo essas questões das reuniões que foram feitas no momento anterior entre a Lava Jato que hoje a Lava Jato enfim ela é o governo federal o Moro prendeu o Lula tirou o candidato que era o Lula que era o mais forte notoriamente de uma posição política e isso fica muito claro com os vazamentos do Intercept ele prende o Lula garante ao Bolsonaro a vitória da eleição e vira ministro do Bolsonaro então hoje a Lava Jato ela é governo Bolsonaro ela já estava já fez campanha para que isso acontecesse e essas reuniões que trazem remetem aí a essas reuniões que houveram com a Lava Jato com esses bancos que se dizem impactados pelas pernas Petrobras e tudo mais e que a Lava Jato garante algum pagamento para esses grandes bancos americanos esses consórcios que hoje tudo é muito consórcios enfim o grupo os grupos que estão comprando essas empresas que são nossas do nosso país e isso tudo é colocado em xeque isso tudo coloca em xeque o movimento por exemplo de transparência em relação às vendas a venda é um absurdo é uma questão ideológica do atual governo como eu disse entre as 20 maiores empresas de petróleo do mundo somente a Petrobras que está entre as 20 naturalmente ela não faz ela não tem um controle da sua distribuição ela não tem uma empresa de distribuição no seu controle e é interessante a gente falar isso porque o Brasil nada mais é do que o terceiro presta atenção nessa informação o Brasil é o terceiro colocado no mundo em consumo de derivados só perde para os Estados Unidos e para a China imagina o quanto de lucro que dá a BR eu te digo ano passado foram 9 bilhões de reais de lucro que a BR teve e aí simplesmente se vende o controle da BR por 3 bilhões ou desculpa ao contrário foi 3 bilhões o lucro do ano passado e ela foi vendida por 9 então em 3 anos de lucro já estava e aí não por acaso a gente vê aí a Petrobras com tantas privatizações absurdas que estão acontecendo dá um resultado que nem deu ontem de um lucro de quase 20 bilhões em 3 meses na verdade não foram 20 bilhões de lucro foram 20 bilhões de privatizações patrimônio do povo construído com o nosso trabalho com o nosso suor que inclusive isso vai gerar mais desemprego a população tem que ter isso claro vai gerar um combustível mais caro é isso que tem que estar claro para a população então as nossas ações elas giram em torno disso de denunciar e mostrar esse processo o que não nos tira a luta política a luta a luta de fato que os petroleiros as petroleiras a Petrobras a França da BR restitutora do setor privado estão fazendo e devem acirrar cada vez mais essa luta Marcelo com certeza vai comentar mais sobre a luta política digamos assim pois é Teseu e demais o público a Petrobras e as demais subversidiais ela não foi criada assim de uma hora para a outra vem de uma canetada e resolveu criar a Petrobras ela foi criada a partir de um movimento de luta na sociedade brasileira para se criar isso já se existia petróleo as produções eram pequenas de empresas insuficientes um dos dos escritores nacionais mais famosos que foi um apoiador da campanha o Petróleo é nosso foi Monteiro Lobato e quem estuda aí a história também a literatura até nas histórias infantis ele colocou a questão do Petróleo ser nosso e tal e aí em 1953 foi criada com a mídia da época sendo contra a criação da Petrobras ela preferia que empresas de fora retirassem petróleo se dizia muito na época que o Brasil não vai ter condição de produzir o suficiente porque a nossa terra não é para isso e tal e contrariando todas essas expectativas a Petrobras agora coisa de 10 anos atrás se tornou autossuficiente de todo o nosso consumo nós produzimos e ainda exportamos para metade do mundo e aí quando veio o governo do golpe o governo teme agora no governo Bolsonaro a intenção deles é privatizar e vender e acabar com tudo eles jogam fora essa história então quer dizer não adianta só a ação na justiça a gente tem que ter o povo na rua tem que ter luta as pessoas tem que ter a consciência que a vida de todo mundo vai piorar esses 20 bilhões de lucro não é para mim não é para o Teseu é para o acionista e hoje o acionista ele está com o velho exato e é uma empresa nacional quando ela privatiza como é o caso da BR Distribuidora para mão de bancos de operadoras que não tem nada a ver com a parte de distribuição de social de nada eles vão acabar fazendo o que? fechando lugares que não são lucrativos e simplesmente as pessoas vão ficar a veravíos eles não têm preocupação alguma com o povo isso a gente quer deixar bem claro não é uma questão de categoria não é uma questão porque nós somos petroleiros é uma questão maior é uma questão de sociedade por isso que a FUP por isso que o Cine Peta NF apoia a liberdade de imprensa por isso que o governo ataca os jornalistas que divulgam o nosso tipo de pensamento está tudo intrinsecamente ligado com certeza legal Marcelo bom infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa hoje estamos fechando nossos tradicionais nossos tradicionais 30 minutos aqui mas gostaria de agradecer a todos os internautas leitores que acompanharam a nossa transmissão assistiram ao nosso programa hoje obrigado ao Teseu ao Marcelo pelo papo de hoje acho que foi muito enriquecedor e a gente volta na sexta-feira que vem falando mais sobre Petrobras mais sobre a ótica sindical ótica trabalhista os direitos dos trabalhadores e os rumos que o Brasil vem tomando com esse governo Bolsonaro só para finalizar Teseu e Marcelo o Marcelo havia citado agora que o povo precisa ir para a rua e tudo mais vocês tem já algo programado algo em mente a nível de manifestação de rua de ato entre os petroleiros eu sei que vai ter mobilização do pessoal da educação agora em agosto vocês vão somar junto como está essa agenda sem dúvida Ivan a gente vai estar somando junto na verdade a educação ela acaba sendo um grande impulsionador e os petroleiros como tem feito em todos os atos os de maio os dois que aconteceram em maio a greve geral a gente estava junto também então é isso a gente vai continuar forte fazendo todos esses atos todas essas participações nós fizemos vários atos já principalmente com a nossa categoria contra essas vendas ontem por exemplo nós trancamos aqui a base de Cabiunas que é o maior terminal onde tem processamento de gás no Brasil onde passa mais gás aqui no Brasil e é fracionado esse gás então GLP enfim e nós ontem trancamos foram mais de mil trabalhadores a galera participando do nosso lado fizemos um ato muito forte muito coeso denunciando essas privatizações contra os cortes de direitos a gente está negociando a força coletiva e a Petrobras de forma clara quer cortar direito do trabalhador por causa por uma questão ideológica não tem motivo para ela cortar direito do trabalhador para você ter ideia se quer o terceirizado a Petrobras vai passar a ter plano de saúde então essa nossa luta é pelo pessoal da Petrobras pelo trabalho no terceirizado e claro principalmente pelo povo brasileiro pelo que é a Petrobras para o povo brasileiro então os petrobras vão dar sim nós provavelmente faremos uma greve num futuro próximo e a gente vai estar assim sem dúvida conversando também com a aqui no fórum sindical sobre tudo isso então contem com os petrobras na luta porque jamais fugimos da luta e vamos continuar fazendo da mesma forma bom uma boa noite a gente tem que deixar bem claro aí para a população que tanto a água quanto a energia são patrimônio da nação não se vende e assim a gente está aproveitando esse espaço aí para pedir para que as pessoas realmente comprem essa ideia do não a privatização porque privatizar faz mal ao Brasil e com certeza vai fazer um país mais empobrecido nas próximas décadas e que o arrependimento vai ser assim eterno entregar esse petróleo esse patrimônio que está sendo entregue a preço de banana a gente conta aí com a imprensa alternativa para ajudar com que a gente consiga aumentar esse pensamento contrário e as ações sejam cada vez mais efetivas muito obrigado pelo espaço boa noite com certeza obrigado Marcelo obrigado Teseu e nós da Fórum estamos sempre à disposição e sempre junto lado a lado com o movimento dos trabalhadores contra a retirada de direitos e para ajudar a informação a chegar a mais pessoas e fortalecer essa luta muito obrigado a todos que nos acompanharam o Fórum Sindical volta na semana que vem como sempre sexta-feira oito da noite até lá boa noite e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri